Mortes coletivas, o que acontece no último segundo? O acidente imprevisível na Terra fora anotado na vida espiritual antes de vir a ser, e que ela estava junto de nós, com o fim de estender-nos mãos amigas. A morte, venha por um flagelo, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que um maior número de pessoas parte ao mesmo tempo. No extraordinário acervo constituído pelas mensagens recebidas por Chico Xavier, existem algumas escritas por vitimados em acidentes de aviões de grande porte. Destacamos duas cartas de uma comunicante a fim de refletirmos sobre não só a sobrevivência que se confirmou, mas também detalhes importantes como o não registro de dores, a presença de familiares no local da ocorrência e de equipes de resgate do plano espiritual, além da hospitalização na reentrada no plano espiritual. Lamentemos sem desespero, quantos se fizerem vítimas de desastres, que nos confrangem a alma. A dor de todos eles, é a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram, são igualmente nossos. Porém, não nos esqueçamos de que, nunca estamos sem a presença da misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça. O sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós. Tudo se renova para o bem de todos, e que Deus nos conceda sempre o melhor. Mensagem de Jane Furtado Coerique, 20 anos, falecida em um acidente aéreo ocorrido em 12 de abril de 1980. Ela viajava a bordo de um Boeing 727-Voo 303 da Transbrasil, onde faleceram 58 ocupantes, restando três sobreviventes. O sinistro se deu a 32 quilômetros do aeroporto Ercílio Luz, com o Boeing se chocando contra o Morro da Virgínia. Primeira carta, escrita aos pais, quatro meses após seu falecimento, no dia 22 de agosto de 1980. Querida Mãezinha Oni, e querido Papai Antônio. Ainda estou aturdida, mas pedi para trazer-lhes alguma resposta à ansiedade, que é dividida entre nós. Estou com o auxílio de meu avô Engeoberto, e da irmã Erna, uma generosa criatura que nos acolheu aqui, e sinto-me garantida pelo apoio deles para traçar estas notícias. Tudo foi tão de improviso que sinceramente, estamos na condição de pessoas, que um choque indefinível traumatizou. Havíamos saído da cidade com a certeza, de que chegaríamos a Florianópolis com tempo bastante, para usufruir um domingo de paz, e de muita alegria. Não sei por que escolhemos o horário do embarque, porque dispunhamos de outras chances. Pois foi justamente no avião designado por forças, que nos levaram em nome da sabedoria divina, aquele em que nos instalamos para a despedida inesperada. A nossa Rosemary, viajava com a preocupação, de quem não contava com muito tempo, a fim de se entreter fora de casa, embora fosse conosco para nossa casa do coração, onde vocês nos aguardavam. A Sônia conversava alegremente. Não me lembro mais, de que passeio tratávamos por antecipação quando aconteceu indescritível. Creio que ninguém se entregou, senão aquele pesado silêncio no qual entramos, compreendendo que estávamos sendo chamadas para o desconhecido. Acreditem, não senti dor alguma, a não ser aquele choque talvez destinado a cobrir o nosso sofrimento, com a impressão de que havíamos chegado aos derradeiros limites da existência. De mim mesma enviei um pensamento a Deus, e nele me escorei como, quem agarra um fio de linha muito leve, à frente de um abismo para não cair nele, e depois soube que Rosemary e Sônia fizeram o mesmo, resguardando-se na prece rápida. O resto é aquilo, que a palavra não escreve. O assombro foi grande, de tal modo que suprimiu em nós, qualquer ideia de queda, e de aflição. A fuga do corpo, pois somente assim consigo definir a liberação do veículo físico que nos retinha, foi imperceptível para nós. Creio hoje que, há dias positivos da bondade infinita de Deus, nas próprias criaturas que somos nós, a fim de que a morte violenta, não seja registrada por aqueles, que lhe sofrem um impacto irresistível. A ideia de aniquilamento integral, esteve comigo por instante, e arrojei-me num torpor que superou, a meu ver, todas as imagens que eu fazia a respeito de ausências e desmaios, quando a mente, se vê desorientada por fatores, que se perdem na própria inconsciência. Acordei, juntamente das companheiras de viagem num aposento simples e confortável no qual, uma senhora de semblante carinhoso e belo nos sorria. Creio que foi Rosemary a primeira a despertar, por quanto conseguia vê-la rente a mim, de olhos vigilantes. A Sônia acordava momentos depois. Perguntei a nossa amiga desconhecida quem era ela, e em que lugar nos achávamos para alguma comunicação pronta com os nossos. Ela sorriu, como que desejosa de acentuar a própria bondade no silêncio que mantinha, em seguida, pediu para que nos libertássemos de qualquer ideia de medo, e esclareceu-nos que ela nos seguira no próprio voo interrompido, e que se chamava Bisa Custódia. Então nos lembramos da vovó Maria Golarte, e entendemos, espantadas, o que estava acontecendo. Mãezinha Onni, o seu coração compreende o que se passou. Quantas lágrimas nos escorreram dos olhos para a face, não saberíamos contar, de imediato pusemos-nos em ligação involuntária com a nossa casa e vimos, por dentro de nós, através de processos que não entendo ainda, quanto sofriam com o acontecido. Rose a repartir-se entre Florianópolis e São Paulo. Chorou muito, ocorrendo mesmo com a nossa querida Soninha. Entretanto, forças, que ignoramos nos sustentavam, e aqui estou para dizer-lhes, como também ao nosso caro Sidney, que estamos vivas, conquanto em outra ordem de recursos, que nos alimentam a existência. Ainda não me sinto no autocontrole, mas agradeço aos pais queridos a coragem, e a serenidade que deram provas, endereçando-nos pensamentos de paz, e resignação, sob a luz da fé viva em Deus, que nos mantém a tranquilidade possível. Rose e Sônia me fazem intérprete do carinho delas aos que ficaram, e juntamente do avô em Gilberto, que também nos apareceu providencialmente, representando o papai. Aqui estou a lhes agradecer quanto, fizeram e fazem por nós, fortalecendo-nos para aceitar as posições a que fomos arrebatadas, com o possível otimismo. Não nos acreditem massacradas ou infelizes. Estamos íntegras, embora houvesse dor para nós nos primeiros dias, que se sucederam a dolorosa ocorrência. O nosso corpo é o mesmo, qual se somente houvesse trocado de vestimenta. Ainda não temos intercâmbio com amigos da viagem, mas esperamos por melhoras juntas, a fim de ampliarmos o nosso campo de impressões, e de relacionamento. Querido papai, receba com a mãezinha um e todos os nossos pensamentos de muita gratidão, e de muito amor. Não consigo escrever mais. A querida Bisa, ou mãe custódia, me aguarda reunindo a vovó Maria com todos os nossos no abraço, em que procuro transmitir-lhes todo o carinho de minhas grandes saudades. Sou a filha muito grata, que os conserva com todo amor, por dentro do próprio coração. Segunda carta, também escrita aos pais, no dia 15 de maio de 1982. Querida Mãezinha Unni, meu querido papai Antônio. Daquele sábado, dia 12 de abril, há dois anos atrás, não nos restam resíduos de dor ou mágoa. O algodão do tempo vem, se encarregando de enxugar o suor das aflições, que porejaram demoradamente nas faces das nossas angústias. Restou-nos a saudade que, ao inverso de ser um abismo separando-nos, constitui-nos a ponte abençoada das nossas lembranças, em contínuas viagens de carinho e ternura. A saudade entretecida de amor, é a presença do ausente cantando recordações, na pauta sinfônica da música do sempre-querer. Significa que o tempo, na sua vilegiatura intérmina, não logrou extinguir tudo aquilo, que representava carinho e era a vida pulsando em plenitude nos atos da nossa união feliz. Ainda hoje sou a missivista que retorna em nome da nossa família de cá, a conduzir notícias pelo correio da mediunidade, a fim de que os estímulos da comunicação nos emulem ao prosseguimento das tarefas, que abraçamos em ambas esferas da vida. A nossa querida Rosemary, continua no seu afã, junto ao nosso Sidney, sustentando-lhe as forças jovens, e, ao mesmo tempo, transubstanciando o amor de esposa em carinho de mãe. A situação em que nos encontramos revela-nos a visão real da vida, e modifica-nos o conceito dos valores humanos, numa ética de transcendente beleza, superando os padrões da posse, e do egoísmo, ao tempo em que se trabalham aspirações e conquistas, com os olhos postos no futuro imortal. Vem a nossa sempre querida Rose, devotando-se ao companheiro, que ficou na retaguarda terrestre, sem esquecer a nossa família extremosamente querida. Aquele sábado que se dourava de sonhos e aspirações para nós três, aqui incluindo a sempre querida soninha, abriu-nos de repente, horizontes infinitos de beleza e amor, quando o corpo deixou de vibrar, e libertou, nos destroços do avião, o espírito ansioso e rico de aspirações e anseios. Nestes dois anos que se passaram, temos a ideia de um longo e penoso tempo, quando, em realidade, foi apenas um breve tempo, em que a nossa família, parecendo perder dois membros, ampliou-se na direção da humanidade. Agora somos uma imensa lista de afetos, que papai sempre cultivou em nossas empresas, seguindo o exemplo do vovô Eugênio que, por sua vez, aurira sabedoria e honestidade nas mãos generosas e ricas de dignidade do bivô em Gilberto, aqui conosco, ambos traduzem através do lápis que empunho por momentos, a alegria de reencontrá-los felizes, ou quase, ante a compreensão da vida estuante, que pesa nos seus corações e vibra nos seus dias. Ocorre que, a noite da morte dolorosa sucedeu a madrugada ridente da ressurreição, na qual iniciamos dia de felicidade sem limite, que se concretizará no futuro. A querida Bisa Custódia, representando a maternidade em triunfo, em nossa casa, ao lado da vovó Maria Goulart acena-nos um reencontro no país da aventura plena, onde se consomem, em lampejos de júbilos, todas as lágrimas com que a angústia perola os corações saudosos, que na terra interrogam as estrelas nas noites silenciosas, a respeito dos seus amores que viajam para cá. Ninhos de bênçãos nelas permanecem tremulando emprateada a luz, e respondem em silêncio que, o amor é elixir de longa vida das almas, a fazê-las reencontrar-se, e unir-se numa festa permanente, quando forem superadas as vicissitudes. Aguardemos assim, esses dias porvindouros, sem pressa nem agonia, aproveitando o milagre das horas, para construir o Palácio de Toso, onde nos reuniremos sem outras separações. Mãezinha Unni, ainda encontro-a no meu quarto olhando o meu retrato, e perguntando-se mil indagações como somente as mães sabem elaborar. Não poucas vezes envolvo-a em ternura, e falo-lhe ao coração, utilizando-me do microfone da intuição, a fim de que a sua alma não se altere, e permaneça sua irrestrita confiança em Deus. Sua filhinha prossegue encantada com as novas conquistas. Na cidade-jardinha que me reportei anteriormente, onde fomos admitidas graças aos títulos de enobrecimento do bivô em Gilberto, temos progredido no conhecimento, e nas experiências, através do estudo, e da ação. Aqui valemos o que produzimos e cada qual alarga o campo de crescimento mediante as tarefas que realizar, pois somente servindo é que se aprende a dirigir, e agindo que se vive a experiência do aprendizado. Há poucos dias, tivemos oportunidade de receber a visita, em nosso departamento de trabalhos e estudos, do amável Padre Reus, tão querido em Nossa Santa Catarina pelas suas realizações de amor ao lado dos sofredores da Terra. Ouvímo-lo com emoção e respeito, recordando-nos do que nos era familiar desde a infância em torno da sua vida de tal maturbo. Não posso negar que as lágrimas de emoção e júbilo escorriam-me, evocando na tela da memória, os clichês da religião, onde aulimos as noções de Deus, e as diretrizes da fé. Papai Antônio, eu sei que não é fácil para você, tanto quanto para a nossa família, compreender e aceitar sem interrogações tudo o quanto nos sucedeu, e nos vem ocorrendo em beleza, esperança e informações dantes jamais imaginadas, a vida, porém, são as suas surpresas, os seus sucessos que a todos nos colhem a cada instante sob variadas impressões. Prossiga justo e bom, gentil e amigo, amparando os sofredores, e socorrendo a todos, especialmente aqueles que contribuem pelo trabalho para a preservação do pão de cada dia. No último Natal acompanhei-os, a você e a mãezinha, e recebemos suas filhas, toda a guirlanda feita com flores de amor e caridade, com que vocês atenderam, aos que partilham de nossa família ampliada. Desejo consignar, na carta de hoje, a presença de vários benfeitores da comunidade espírita da nossa querida Florianópolis, que participam das nossas alegrias, e das nossas atuais disposições. Refiro-me ao venerável senhor Osvaldo Melo, aos abnegados Nelito e Abreu, que tanto se deram pelo serviço social junto aos sofredores, e às crianças sob a meridiana luz da caridade cristã. Amigos novos que vamos conquistando, são nos tesouros de bondade, com que nos enriquecemos na área de serviços em que nos localizamos. Abisa custódia, sorridente, adverte-nos sobre o tempo, e fala-me da necessidade de finalizar a presente carta, terminando uma mensagem, que não termina qual uma sinfonia inacabada, que logo mais prosseguirá com melodia nova, e acordes felizes embalando as nossas aspirações. Traduzindo o carinho dos nossos daqui, para os nossos daí, abraços com infinito amor, quanto vocês não possam imaginar, tornando-os no céu das nossas saudades, da rose e minhas, o sol e a lua dos nossos dias, a fim de que não haja sombra em hora alguma sob a potência de Jesus, nossa estrela de primeira grandeza. Querida Mãezinha Uní, e querido Papai Antônio, beijando-os com toda unção e reconhecimento, a filha de sempre, sempre devotada, e que buscará crescer para melhor os amar. Jane O Espiritismo oferece respostas bastante coerentes, consoladoras e substanciais diante da morte, inclusive as que impõem a chamada desencarnação de número grande de pessoas. Através das suas revelações sabemos na questão 160 do Livro dos Espíritos, que entes queridos se prontificam a acompanhar e auxiliar no traumatizante retorno à realidade de onde saímos um dia para nos liberarmos de sentenças lavradas por nós contra nós mesmos em encarnações passadas. A propósito da morte, Allan Kardec pondera que ela venha por um flagelo ou por uma causa comum. Ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que um maior número de pessoas partem ao mesmo tempo. No extraordinário acervo constituído pelas mensagens recebidas por Chico Xavier, existem algumas escritas por vítimas dos acidentes de aviões de grande porte. Destacamos o relato de uma comunicante para refletirmos sobre não só a sobrevivência que se confirmou, mas também detalhes importantes como o não registro de dores, a presença de familiares no local da ocorrência e de equipes de resgate do plano espiritual, além da hospitalização na reentrada no plano espiritual.